A CIDADE NO BRASIL Sim, ele é mais feio que o Luciano Huck Ocorre que nos últimos anos ele desenvolveu um interesse todo especial por drones Porque como eu falei, ele vive num vilarejo aí, conhecido como Big Apple E é lá mesmo que ele faz as traquinagens dele Pô, ir pro interior é pra quê, né cara? Vamos voar aqui no meio dos prédios E olha que o cara apronta, viu? No canal dele ele já teve Fly Away com uma Vick Derrubou um Phantom enquanto tentava passar por baixo de uma ponte O outro ele derrubou no mar E também perdeu um Dobby em algum lugar no meio da cidade O Dobby, pra quem não sabe, é um selfie drone caro pra caralho E o cara perdeu no meio da cidade O cara tem até um cemitério de drones e parece que é tudo presente da DJI E fácil vai fácil Ele já testou também o Karma da GoPro Mas esse que era pra dar problema, ele não teve problema nenhum Mas nada disso aí supera o que ele fez em um dos últimos vídeos dele onde ele foi içado Ele foi literalmente erguido por um drone enorme Ah Rafael, mas a gente já viu esses drones que carrega a gente Não, vocês não estão entendendo É tipo um S1000 gigante com ele pendurado E é claro que não demorou muito pras pessoas começarem a duvidar daquilo ali Pô, parece bom demais, esse drone, né? Tá estranho Primeiro que levantar um ser humano não é tarefa fácil pra drone nenhum Nem pra um drone com 16 motores Sim, eu falei 16 motores Parece que o nome disso é hexadexanão Parece que o nome disso é hexadecacóptero That's hexadecacóptero Segundo que se realmente ele consegue carregar um ser humano Parece que ele faz isso de um jeito muito fácil Quem já pilotou um drone sabe que ele é configurado de acordo com o peso que ele vai levantar E quando tu adiciona muito peso, esse drone começa a ficar instável E por algum motivo não se vê isso no vídeo Terceiro, não precisa ser um drone Não é fácil ficar pendurado pelo braço em coisa nenhuma E nesse vídeo aí, em todas as vezes que o case estava pendurado pelo drone Ele estava com o braço dobrado Pô, cara, é forte E quarto, que mesmo que esse drone consiga realmente carregar um ser humano E faça isso da forma suave que a gente vê ali no vídeo Ainda assim são vidas, não só do case que está ali pendurado Como também daquelas pessoas que ficam ali paradas E que no mínimo ia levar um cagaço se aquele drone ali se desgovernasse Mas eis que contrariando todas as expectativas parece que o vídeo é real Depois de tomar conhecimento e provavelmente se divertir pra caramba com o ceticismo Casey resolveu fazer um novo vídeo Falando um pouco sobre as especificações do monstro E começa com o que dá pra ver já pelo vídeo, né? Um monstro com 16 motores com suas respectivas 16 hélices de 31 polegadas Cara, eu procurei hélice de 31 polegadas no Banggood O máximo que eu achei foi uma hélice de 10 polegadas com 31% de desconto Depois eu dei uma procurada no Google e achei esse site aí vendendo essas hélices aí de 31 polegadas Olha o preço de cada uma 120 Obamas Ou pra quem tiver vendo esse vídeo em 2017, 120 Trumps E são 16 hélices Logo, 120 vezes 16 dá 1.920 dólares Ou cerca de 6.528 Temers Só em hélice Além disso, ele diz que todo o sistema é redundante Baterias, motores, ESCs, controladoras Além disso, o diâmetro total do negócio é de cerca de 3 metros Isso aqui é um S1000 e isso aqui é o drone dele E o peso com ele, com drone, com corda, com snowboard É de 165 quilos Também foram usadas 16 baterias, provavelmente 12S E em aceleração total, o S3000 aí que o Casey inventou Tem 476 quilos de empuxo Cara, eu não sei se eu ouvi direito no vídeo Mas eu acho que eu ouvi Porque depois ele falou que isso é suficiente pra levantar 350 Phantom 4 O Phantom 4 pesa em torno de 1300 gramas 1300 e poucos gramas Então eu acho que é isso mesmo 476 quilos dá 30 quilos por motor Você sabe quantos pratinhas desses aqui seriam necessários pra conseguir o mesmo? Não sei Ih, esse meu aqui tá começando a pretear os fiozinhos E os números malucos não pararam não, cara O consumo máximo desse drone aí é de 4000 amperes Pra fins de comparação, um F550, que é um X aí que um monte de gente tem Geralmente ele voa bem com ESC de 30 amperes Então são 6 ESCs de 30 amperes que daria 180 amperes E isso aí com margem, não chega nisso não 4000 amperes Mas voltando ao assunto, a potência total desse drone aí é de 81 kW Isso aí equivale a cerca de 110 CV Cara, isso aí é um motor 1.6 ou um motor 1.0 turbo do Zubão São 5 kW por motor Se bem que eu não sei que motor é esse aí, né Porque eu dei uma vasculhada aí no Google E eu achei esse aí com 5000 watts E que com uma hélice de 38 polegadas em 12S Levanta 12,5 kg Olha, esses motores do vídeo aí são bons pra caramba E o precinho, 332 dólares cada Se eu fosse comprar os 16, daria 5.312 dólares Ou 18 mil reais E só pra terminar, já que a gente tá fazendo conta, né 18 motores brushless precisam do quê? Precisam de 18 ESCs Suponho eu que os ESCs, nesse caso aí, pra ter uma margem, né Teriam que ser de alguma coisa, então, de 200 amperes Cara, como é que tu faz vídeo, cara? Divide aí 4 mil amperes por 16 motores 4 mil amperes vendido por 16 motores 250 De onde é que tu tirou ESC de 200 amperes com margem? Tá loucão? Se não for, também foda-se, tá? E esse aqui eu achei de barbada na Rob King por 208 dólares São mais 3.328 dólares Do cerca de 11.315 reais A gente sabe que falta um monte de coisa nessa conta, hein, né A gente sabe que falta controlador Ou melhorar as controladoras, já que é redundante Falta rádio, falta telemetria Falta o frame, né Que deve ser caro pra caralho Mas só aí a gente já fechou em 36 mil reais E a gente sabe que lá fora custa 36 mil reais Aqui dentro custa muito mais No mínimo umas 3 vezes, ó Então se for vendedor de peça de reino modelo do Mercado Livre A continha quer botar um zero a mais no fim Mas o fato é que por esse preço aí vai demorar pra alguém fazer uma traquinagem dessas aí no Brasil E a gente também nem quer que façam isso aqui Se bem que ver um treco desses aí na Fezbra era e ia ser foda Fico imaginando o WhatsApp pendurado no negócio Tá bom, pessoal? Então era isso aí Quem curtiu o vídeo, deixa um joinha Compartilha, ajuda bastante aqui o canal E a gente se vê então no próximo vídeo Falou, gurizada Um abraço